Olá, aqui quem fala é o ministro da saúde do governo da presidenta Dilma, Alexandre Padilha. Com o Melhor em Casa, o Ministério da Saúde trouxe um novo padrão de qualidade no atendimento para o SUS. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos ou que se recuperam de uma cirurgia, recebem assistência médica, enfermeiros, equipamentos em suas casas, mais próximos da sua família. Acreditamos que o carinho e atenção, aliados adequado à assistência médica, são elementos decisivos para a recuperação de qualquer doença. Além disso, pacientes em recuperação, atendidos em casa, reduzem seus riscos de contaminação e infecção. Com o Melhor em Casa, garantimos o direito para quem mais precisa de ser beneficiado com um aprendizado dos últimos anos da medicina. É o cuidado do hospital no conforto do seu lar. Esta ação integra a rede de saúde toda hora e o Ministério da Saúde depende da parceria com estados e municípios para executá-la. Para que o Melhor em Casa chegue mais rápido até a sua família, a parceria com a Prefeitura é fundamental. Por isso, em Curiuva, peço seu voto para o Bicudo. O nosso número é o 13.